E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E nesse vídeo eu separei as melhores placas de vídeo abaixo de mil reais pra você comprar nesse período do ano, né? No caso, no primeiro semestre de 2021, que é até onde a gente sabe as placas de vídeo estão bem caras, porque tá tendo dificuldade na produção da placa de vídeo e os mineradores de Bitcoin estão comprando grande parte das placas de vídeo, né? E nessa lista que eu preparei aqui, são quatro placas de vídeo, tá? Sendo que apenas uma dessas quatro é placa de vídeo nova. O resto eu vou mostrar aqui, placas de vídeo usadas que você encontra normalmente por um preço barato aí. Lembrando que nenhuma placa de vídeo que eu vou mostrar aqui chegou até os mil reais, a placa de vídeo mais cara aqui chegou a custar 800 reais. Então tá, antes de eu começar a falar sobre a placa de vídeo, eu queria deixar claro que tem muita placa de vídeo falsificada vendendo no mercado, tá? Essa aqui, por exemplo, é falsificada. Eu tô querendo falar disso o quanto antes, porque muita gente pode cair nessa rata de comprar placa de vídeo falsificada. Fazia tempo que eu não vi ela no mercado vendendo, né? Mas parece que elas voltaram a ser vendidas. Se você observar aqui, essa GTX 1060 tá muito barata pra esse preço aqui, tá? E eu vou te ensinar a identificar como é que uma placa de vídeo é falsificada ou não. Primeiramente, você olha o preço. Se tiver muito abaixo, é falsificada. Eu me refiro à placa de vídeo nova. Placa de vídeo usada, é mais difícil de você pegar uma falsificada. E, além do mais, praticamente todas as placas de vídeo falsificadas tem esse visual aqui, ó. Essas três são falsificadas, ó. Todas as placas de vídeo falsificadas que eu já vi normalmente tem esse visual. Eles modificam a BIOS da placa de vídeo pra especificar que é outro modelo, mas o chip em si é de um modelo inferior, entende? Então tá, largando de enrolação, deixa eu mostrar aqui a primeira placa de vídeo da lista. A primeira placa de vídeo, das quatro que eu vou mostrar, é uma GTX 760. Ela usada eu encontrei aí por 500 reais no Mercado Livre. Eu aconselho você olhar ou no Mercado Livre ou na OLX caso você queira comprar a placa de vídeo usada, tá? Lembrando que é sempre bom você tentar negociar com o vendedor. Tá, essa placa de vídeo aqui é mais ou menos equivalente a uma GTX 1050 normal. Ela tem 2GB de VRAM e tá custando 500 reais usada. E lembrando que se você estiver vendo esse vídeo em 2022, sei lá, no final de 2021, pode ser que esse vídeo não seja tão útil pra você, tá? Mas agora que você tá vendo, pra você que tá vendo esse vídeo lá pro meio do ano, perto da data de lançamento, porque eu editei ele no dia 23 de fevereiro, né? Essa placa de vídeo aqui, se você encontrar ela até por 550 reais usada, eu acho que tá compensando. No caso, eu encontrei por 500 reais aqui e é isso. Mais pra frente eu falo sobre o desempenho dela, tá? A próxima placa de vídeo é uma R9 380 de 2GB também. Essa placa de vídeo eu achei ela vendendo na OLX. No Mercado Livre eu também achei, só que ela tava custando 600 reais no Mercado Livre. Então fica atento à OLX, não esquece de filtrar na OLX da sua região, da sua cidade aí, né? Pra quem mora em cidadezinha pequena vai ter uma desvantagem, porque normalmente o pessoal não anuncia, né? Em cidadezinha pequena. Mais pra frente, como eu falei, eu vou estar falando um pouco mais sobre a performance da placa de vídeo. Mas se você encontrar essa placa de vídeo aqui até por 650 reais usada, eu considero que tá compensando. Mais pra frente, eu vou explicar melhor o porquê disso. Lembrando que essa placa de vídeo aqui, ela é mais ou menos concorrente da GTX 1050 Ti, tá? Hoje em dia uma GTX 1050 Ti nova no mercado tá custando seus mil reais. Essa aqui tá custando 500 e fica bem párea com uma GTX 1050 Ti. Eu tenho que destacar que nessa época, essa placa de vídeo ela é mais antiga. O driver da AMD era bem cagado, tá? Era um driver bem ruim. Eu sei que o driver atualizou, mas a AMD não conseguiu deixar o driver bom até hoje. Então, se você for ver comparações dessa placa de vídeo aqui com o GTX 1050 Ti, tenta ver o vídeo mais novo postado, tá? Um vídeo de preferência de 2020, ou se não se possível um vídeo de 2021, pra ter os drivers mais atualizados, tá? Porque normalmente a AMD com atualização de driver, as placas de vídeo dela ganham muita performance. Então, essa placa de vídeo aqui, em alguns jogos ela sai melhor que a 1050 Ti, em outros ela sai pior. Eu diria que uma coisa que ela tem pouca aqui é memória. Ela tem apenas 2 GB, então... É por isso que muitas vezes a GTX 1050 Ti ganha, porque a GTX 1050 Ti tem 4 GB de RAM e essa aqui tem só 2 GB, né? Então, essa é uma placa recomendada pra você jogar em HD, com texturas no alto, ou em Full HD, com texturas no baixo. Lembrando sempre que você tem que ficar de olho pra não... não ocupar todo o espaço da VRAM da placa de vídeo, tá? Pode ficar perto do limite, mas não tenta ultrapassar os 2 GB, senão você vai perder muito FPS. A próxima placa de vídeo aqui é uma R9 280X. Eu encontrei ela no Mercado Livre por 690 reais. Lembrando que se você encontrar ela até por 750, eu acho sim que tá recomendando. Essa placa de vídeo também é concorrente da GTX 1050 Ti. Só que essa placa de vídeo aqui, eu diria que ela tá um trisquinho acima da GTX 1050 Ti. Enquanto a placa de vídeo passada que eu tava falando aqui, a R9 380, ela tá um trisquinho abaixo da 1050 Ti. Essa outra placa de vídeo aqui, a R9 280X, ela tá um trisquinho muito pouco acima. Tem alguns jogos até que a 1050 Ti ultrapassa essa placa de vídeo, porque essa placa de vídeo aqui, ela tem 3 GB de RAM, enquanto a 1050 Ti tem 4 GB de RAM. Essa placa aqui, ela é a melhor da lista de hoje, tá? Mas ela tem umas desvantagens que mais pra frente eu vou estar falando pra vocês. E a próxima placa de vídeo, essa placa de vídeo dessa vez é nova, tá? É uma placa de vídeo da Biostar. Eu tenho uma placa mãe dessa marca, Biostar. Eu gostei bastante da refrigeração dessa placa de vídeo, porque ela tem um chip que não esquenta. E não é que não esquenta. O chip dela não esquenta muito e ela tem dois coolers pra refrigerar esse chip que nem esquenta tanto. Então eu achei uma refrigeração bacana esse modelo aqui em específico. Mas praticamente qualquer RX 560 com dois coolers, ela já vai ter uma refrigeração muito boa, vai dar pra você brincar de fazer overclock aí, né? Essa aqui tá custando R$800, é a placa de vídeo mais cara dessa lista, porém ela é nova, você tem garantia. Tem uma série de benefícios aí, você vai estar se mantendo mais atualizado dos drivers, né? Porque as outras placas de vídeo que eu mostrei aqui, elas não atualizam o driver até hoje. Elas possuem umas atualizações de segurança, né? Mas essa placa de vídeo aqui, possivelmente ela vai ter mais atualizações de driver importante, além de atualizações de segurança. Lembrando que se você for comprar alguma placa de vídeo, não esqueça de sempre manter o driver atualizado, tá bom? Essa placa de vídeo aqui, ela é concorrente da GTX 1050 Ti. Essa RX 560 vai e vem, ela aparece e desaparece do mercado, tá? Então eu diria que até por R$850, compensa você estar comprando ela, tá? No caso ela tá custando aqui R$800, há uns 5 meses atrás ela tava custando R$700, mas agora ela tá R$800, enfim. Essa placa de vídeo é uma concorrente da GTX 1050 Ti, sendo que essa placa de vídeo RX 560, ela tá levemente abaixo de uma R$1050 Ti. Lembrando que uma GTX 1050 Ti, hoje no mercado nova, tá custando R$1.000, enquanto essa aqui tá custando R$800. Essa aqui tá um trisquinho abaixo da GTX 1050 Ti. Eu sinceramente acho que compensa mais essa daqui, tá? Se você for olhar no mercado de usados, o pessoal tá exagerando muito no preço, tá? Não compensa muito no mercado de usados. Você vai encontrar no mercado de usados ela vendendo por R$700. Por R$100 de diferença, sinceramente, eu acho que compensa mais comprar o produto novo, você tem garantia e tudo mais, né? Agora eu vou responder umas perguntas recorrentes que o pessoal pode fazer, tá? Olha só, aqui eu vou estar mostrando pra vocês concorrente em ordem crescente. As placas de vídeo concorrentes aqui em ordem crescente, ou seja, do menor pro maior. A GTX 760, ela é concorrente da GTX 1050, enquanto a R9 380 é concorrente da 1050 Ti. Lembrando que onde tem esse mais aqui, ó, é porque a placa de vídeo é levemente melhor. No caso, a 1050 Ti é levemente melhor que uma R9 380 e a GTX 760 é levemente melhor que uma 1050. A R9 280X e a 1050 Ti, eu diria que empata. Eu diria que empata. Eu poderia dar uma leve vantagem pra R9 280X, porém, eu não sei se eu deveria fazer isso, porque em muitos jogos, se você for reparar, pesquisar comparativo aí na internet, muitos jogos a 1050 Ti sai um pouco acima, outro jogo a R9 280 sai acima, fica aquele troca-troca. Então, eu dei um empate pra essas duas aqui. E a RX 560, que é o único modelo novo que eu mostrei aqui que compensa abaixo de mil reais, ela é uma concorrente da 1050 Ti, da GTX 1050 Ti, porém, a GTX 1050 Ti é levemente melhor que uma RX 560. Agora, outra pergunta recorrente é o preço recomendado. Eu recomendo a GTX 760 até 550 reais, tá? Esqueci de botar que isso aqui é reais, tá? Então tá, olha só, eu recomendo uma GTX 750 de até 550 reais, uma R9 380 de até 650 reais e uma R9 280X de até 750 reais. Lembrando que essas três primeiras placas de vídeo aqui é usadas, tá? Aconselho vocês a olharem na OLX e no Mercado Livre. Lembrando que no Mercado Livre, tanto faz a região, agora na OLX é importante você olhar a placa de vídeo aí na sua cidade, tá? Já a RX 560, eu aconselho você a comprar ela se ela tiver até 850 reais. Lembrando que é um modelo de 4 gigas, tá? Respondendo a outra pergunta aqui que o pessoal pode fazer. Entre elas, qual é a melhor ordem crescente? Então, olha só, a melhor delas é a R9 280X e a pior delas é a GTX 760. Lembrando que em algumas tarefas, em alguns jogos, a RX 560 vai sair melhor que uma R9 280X, porque a RX 560 tem 1GB de VRAM a mais. E dependendo do jogo, se ele usar muita VRAM, uma RX 560 pode sair levemente melhor que uma R9 280X, tá? Mas no geral, uma R9 280X é melhor que uma RX 560. Só pra deixar claro, uma R9 380 e a RX 560, elas são praticamente iguais de performance. Eu deixei a RX 560 na frente porque ela tem 4GB de VRAM a mais. E consequentemente, dependendo do jogo, ela pode ter muito mais vantagem por causa da maior memória RAM, né? Próxima pergunta que o pessoal pode fazer. Qual fonte cabos usar? Lembrando que aqui tá na ordem crescente. Olha, a placa de vídeo que menos consome energia, a fonte recomendada pra ela é uma fonte de 250W com celo 80+, tá? E você não precisa de cabos. A alimentação dela vem da própria conexão PCI, quando você conecta ela na placa-mãe. A GTX 760, a fonte recomendada pra ela é uma de 450W, 80+, ou 450W reais, né? E você precisa de dois conectores de 6 pinos. Então, se você já tem uma fonte e ela é de 450W, observa se ela tem dois conectores de 6 pinos pra placa de vídeo. A R9 380 é basicamente a mesma coisa da GTX 760 em termos de consumo de energia, tá? E a que mais consome aqui é a R9 280X. A fonte recomendada pra ela é uma de 600W, 80+, e a conexão dela é um cabo de 6 pinos mais um de 8 pinos. Então, fica ligado se sua fonte tem aí, tá? Se sua fonte tem esses cabos aí, enfim. Ou se tu for comprar uma fonte, fica ligado se sua fonte tem esses cabos aqui ou não. Porque nem toda fonte tem um cabo de 6 pinos mais outro de 8, tá? Agora aqui, ano de lançamento. A mais antiga delas é a GTX 760, depois vem a R9 280X, depois a R9 380, e a mais atual é a RX 560. Eu sei que muita gente conhece a GTX 1050 e a 1050 Ti, então eu justamente usei elas aqui como exemplo. Mas essas placas de vídeo também tem outras concorrentes, né? Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você achou que eu esqueci de falar alguma coisa, se você tem alguma lista de placa de vídeo que compensa, não esquece de deixar aí no comentário, tá? Vamos se ajudar aqui nesse vídeo. Também, se você gostou do canal, se inscreve, deixa aquele like, considere-se se tornar membro aqui do canal. E eu vou indo nessa. Falou.